Salve rapaziada, vamos te medley pesado MC Balô na voz, vem! Oi de meiota, oi de falco, o ronca que sou alto Na moral da maciota, com as naves bonde toca Piloto que é piloto, vive na velocidade Tirando de giro os quatro cantos da cidade Oi de meiota, oi de falco, o ronca que sou alto Na moral da maciota, com as naves bonde toca Piloto que é piloto, vive na velocidade Tirando de giro os quatro cantos da cidade Porque os moleque é zica, é o terror do asfalto Em cima da hornete, o ronco soa alto Bandida na garupa, chega, fica em choque Mas cola o ponteiro, tipo o valente no roce MC Pecate, bagulho é desse jeito E a cada dia que passa, eu vejo que as coisas mudam Meu nome tá bem falado, na boca das vagabundo Eu faço feliz as piranha, que feste com a nossa tropa Que gasta nosso dinheiro, mas fortalece o pachota Nós é cria da favela, tem o whisky, tem umas drogas Gente nova nos contato, degustando as mais gostosas As modelos de clipe, as piranha do morro As pátila de Santos e as maria criminoso Nós tá empurrando bem, elas vão querer de novo Provou e confirmou, sou eu quem faço gostoso Provou e confirmou, sou eu quem faço gostoso Vai nosso pão de mil grau, vem com amaral, vai Que é só a K47 e a parafal 7,62, as novinha passando mal, seu passo Elas tão moral, querendo o amaral Se eu trombar no fim de baile, vou ter que tacar-lhe o pau Que é só a K47 e a parafal 7,62, as novinha passando mal, seu passo Elas tão moral, querendo o amaral E se eu trombar no fim de baile, vou ter que tacar-lhe o pau Tá ligado? É o Medley pesadão Agora o D.I.N. Guarujá E a Pema, nós também tá presente